Oi meninas, tudo bem? Que saudade que eu tava de vocês, de falar com vocês, de gravar Fiquei de ontem, fui postar um vídeo ontem, mas vocês acreditam de novo que ontem Na hora que eu tava gravando o vídeo, meu telefone deu problema de novo O telefone ficou ruim de novo, fui na Motorola, levei E ontem de manhã recebi a mensagem do meu e-mail dizendo que já tava pronto, fui lá buscar Por isso a demora do vídeo Bom, se liga ainda, não sei o que é o preço, né? Coque, que tá muito calor, embora meu cabelo não seja tão bonito pra poder fazer coque Minha raiz tá muito feia, mas enfim Eu vim falar com vocês hoje sobre uma coisa muito importante, minhas amadas Por quê? Se liga ainda, foi sumida, né? Quase do celular Então, meu amor, eu preparei uma bomba pra minha estreia, tá? Pra eu voltar para vocês Uma bomba Gente, vocês não sabem o que aconteceu Você não sabe o que eu descobri Gente, nossos problemas acabaram Gente, entrelace ressecado, nunca mais Repete comigo, gente Entrelace ressecado, nunca mais Acabou, chegou isso, gente Não existe mais isso Se liga ainda, descobriu, meu amor Amor, descobri Não precisa, gente, tô igual pinto no lixo Tô igual pinto no lixo Gente, chega de diluir shampoo na água Quem não sabe Muitas meninas diluem o shampoo na água Pra poder o shampoo ficar mais fraco E conseguir lavar o entrelace Não deixar ele tão ressecado Porque o shampoo que deixa o cabelo ressecado E depois que ele resseca Ele não volta mais a amaciar Não adianta você passar condicionador Não adianta você passar creme Ele não pega mais a macia de volta E aí tem gente que Gente que lava com detergente Já tem gente que me falou que lava com homo líquido Gente, ah não Eu me sinto uma prateleira de supermercado Na parte da limpeza Porque é desinfetante, é poliflor É detergente Gente, é muita loucura Sabão em pó Líquido Pra poder ressecar Eu tacava o shampoo mesmo Deve ter ressecado Não tem problema Eu falava pras meninas Meninas, o importante é o cabelo ressecado Bafônico, lindo Muito melhor do que o cabelo macio, escroto, feio Falava isso pras meninas Quando vinha falar comigo alguma coisa Sobre o ressecamento do entrelaço Mas eu mesma tava tiriririca Por dentro do meu cabelo Também ficava ressecado E aí o Seliganeu O Seliganeu vive de experiência, né gente? Eu faço muita experiência no meu entrelaço Pra poder passar pra vocês, né? Tô devendo a da praia Vou fazer Vou fazer aqui agora Tô fazendo o maior solão, né? Com certeza eu adoro praia, gente Eu amo praia Eu não gosto muito de mergulhar, não Só daquelas que fica na escola Na Braminha, na Antártica Tando gelada Tudo que é bom desce Fica lá na areia, espadinha Aí tá calor Vai lá na agulha doce No chuveirinho E volta Não sou dessa de ir Muito no mar, não Mas eu vou pra poder fazer esse teste Piscina, já fiz o teste Dois piscinas Você sabe que em relação É liberado piscina É piscina na vontade, meu amor Pode ir ver na piscina Tá? Não estragar o cabelo em nada Mas vamos voltar Vamos Né? Tentar perdendo o foco Aí se Liganeu Ficou pensando Gente Mas Que que eu vou arrumar Pra esse cabelo ficar ressecado De onde que eu vou tirar uma ideia? O que que eu vou fazer? Fiquei pensando, pensando, pensando Eu falei Poxa, quando eu faço a recuperação de cacho Aquele cacho que eu recuperei Quem não sabe Que é a recuperação de cacho Vai lá na página Tem um videozinho Explicando o que é a recuperação de cacho Tá? Então Aí eu falei Poxa, aquele cacho que eu recuperei Ele fica macio As meninas que já fizeram a recuperação de cacho Pode É Vai concordar comigo Não é verdade, meninas? Quando a gente faz aquela recuperaçãozinha Aquele cachinho novo Ele fica Um pouco mais macio Só que A gente faz a recuperação Com uma água muito quente E eu ficava pensando Gente E aí? Vou feiar a cabeça em uma água quente Eu vou queimar a cara O que que eu vou fazer? Fiquei pensando, pensando, pensando Aí, gente Começou a piscar aqui uma coisa Piscar, 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 piscar Tive uma ideia Falei Gente Quando a gente lava a cabeça de bebê O pessoal aí que tem filho sabe O cabelo do neném não fica ressecado não, gente Ah, não fica mesmo Não fica ressecado E aí eu falei Poxa Eu vou comprar shampoo de neném Pra passar no meu entrelace Comprei Gente Pelo amor de Deus Tiro certo Tiro certo Maravilhoso Gente Adorei Comprei shampoo de neném Pela vez meu entrelace Gente Meu entrelace não tá ressecado Quer dizer Tá Tá ressecado Tá Claro Porque é um cabelo que não Passa um condicionador na Dery Eu nem uso condicionador Só pra gastar meu dinheiro Passa um creme ele não adere Ele não absorve Como um cabelo humano Então é óbvio que ele vai ficar Um pouco ressecado Mas é um pouco Um pouquinho Uma coisinha assim Que pra quem já sofreu Com o ressecamento dele Minha filha Vai achar que tá Mais macio Do que a toalha fofa Tá muito macio Tá mais macio Que a bochechinha da minha avó Tá muito macio Porque o que que acontece Gente Ele não ressecou Porque eu não taquei o shampoo Eu botei esse cabelo Dia 30 Do mês passado Ele não ressecou Porque eu taquei o shampoo De neném Pra lavar ele Então o cabelo não ressecou Daquela maneira Então ele conservou Mais bonito Sabe Porque não foi aquele aspecto Feio de ressecado Pode ser que ele fique Aquele ressecado bravo Pode ser mais Mais pra frente Que é o que a gente quer A gente quer Ou evitar o ressecamento Ou retardá-lo Correto? A gente quer Então no mínimo Retardar Que ele fique ressecado demais Lá pra um mês Lá pra 45 dias Né? Só que poxa Quando fica Logo nas primeiras lavagens Fica logo ressecado Muitas meninas Ficam desanimadas Por causa disso Então a gente acabou Tá? A solução tá aqui Shampoo de neném Eu comprei da Johnson's Baby Ó Que vocês podem ver Ele custou R$8,90 Tá? Tem de qualquer farmácia Mas não precisa ser Exatamente esse Se vocês quiserem Comprar outro As mães aí Quiserem usar O shampoo dos filhos Sem problemas Tá? Gente Olha só Não, gente Assim Eu tô tão assim Maravilhada Com essa notícia Com esse achar Vocês têm noção Vocês não têm noção Filhos Agora pensa comigo O cabelo é barato? O cabelo é barato O cabelo é bafônico? O cabelo é bafônico O cabelo é bonito? Tua uma atenção Gera comentários? É bafão É bonito Gera comentários Agora o cabelo Meu amor Não resseca mais Puta que pariu Gente Pelo amor de naná Gente Que que é isso, gente? O cabelo agora Não resseca mais Meu amor Então daqui a pouquinho A gente descobre alguma coisa Que vai deixar ele macio Aí, minha filha Aí tem pra ninguém Aí só vai dar nóis Só vai dar as entrelaçadas Gente O cabelo tá ficando Quase perfeito Entendeu? O problema dele era o quê? Ah, era brilho Mas os cabelos Tem um brilho bonito Tem um brilho bonito Esse que eu uso aqui Tem um brilho muito bonito E quando eu lavo Ele sai Então eles têm um aspecto Muito natural Então depende de marca e marca Você pode achar uma marca legal Então esse problema Tá resolvido Ah, o problema É que o cabelo embola A gente já provou aqui Que dá pra ficar o cabelo Até três meses Cabelo tranquilinho Dá pra cuidar Pra isso Se questão só E cuidar Se liga ainda Eu tô aqui pra te ajudar Então o outro problema Já foi resolvido Ah, o cabelo é ressecado Meu amor Meu amor Não é mais Não é mais Gente, vamos divar Precisa que eu vou botar agora Entrelasse agora Ou quem já colocou E ainda não lavou Gente, por favor Compra e lava Vocês não vão se arrepender Se a entrelasse vai ficar mais bonito Tá? E outra coisa, gente Não é pra jogar o shampoo todo Na cabeça não Só um pouco Esse shampoo não vai fazer Muita espuma no cabelo No entrelasse, tá? Porque ele realmente É um shampoo diferente A pegada dele é diferente É um shampoo pra neném Esse aqui é um cabelo sintético Realmente eu não fiz muita espuma Mas o importante é que ele tá limpo Tá? O importante é ele estar limpo Tá ok? Vocês podem ver, ó Que não tem nem muita coisa de uso Tá? Eu só botei um pouquinho mesmo Pra lavar minha cabeça Meu entrelasse Que minha cabeça, gente É aquela técnica que eu já ensinei Quem ainda não sabe da técnica Só ir lá Não se liga nem olhar os vídeos Que é o que a cabeça seca Você vai ter que desfegar bastante Seu couro cabeludo Puxa cor de coceira Porque nossa cabeça coça muito Tá muito calor Então tem que estar muito bem limpa Então você lava a sua cabeça Esfrega bastante Vai pro chuveiro Tira aquela sabão Do seu couro cabeludo E quando for lavar Ou entrelace Entra com esse aqui Couro cabeludo, gente Continua sendo shampoo normal Porque nosso cabelo Tem que estar super lavado O entrelace Esse aqui mesmo Que não faça espuma Não tem problema não Vai lavar de qualquer maneira Porque o shampoo Deu ninguém pegar diferente E a cheirozinha É uma coisa mais delicada Mas o importante É que vai lavar E não vai deixar ressecado, amor Beijo Tchau, gente Olha Quem não tá ligado a mim ainda Gente Se liga eu, tá? Vamos compartilhar o vídeo Dá um likezinho aí Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau